DIAGUAR NINCHES! DIAGUAR NINCHES! DIAGUAR NINCHES! 1, 2, 3! DIAGUAR NINCHES! 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 E aí, meus carontes, este é a sua vida de Guarnicci. Aqui, meus carontes, te pido, mostraditos de los dias, que me bendiga a sua humilde quadrilla. Adiosito, meus carontes, adiosito, Guarnacelo. Essa é a sua admissão. Até lá, meus carontes! E aí, meus carontes, adiosito, Guarnacelo. 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 E aí, meus carontes, 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 guarnacelo. E isso!